O MD Record começa falando da que a Polícia Militar prendeu pessoas suspeitas de tentar aplicar golpes em agências bancárias no Nordeste Mineiro. A polícia cercou dois integrantes no centro de Teoflotone. Eles haviam acabado de tentar abrir uma conta com documentos falsos. Imagens gravadas com o celular mostram o momento em que a PM cercou os suspeitos no centro da cidade. O carro foi apreendido e os homens levados para a delegacia. O Major Branche diz que eles tentaram abrir conta em um banco com documentos falsos. O nosso sistema de inteligência recebeu informações de que alguns indivíduos estariam tentando fazer algumas aberturas de contas em agências bancárias da nossa cidade. Diante desse fato, dessa notícia, o sistema de inteligência então começou a monitorar essas agências. Os suspeitos apresentaram documentos falsos para tentar despistar os policiais na abordagem inicial segundo o militar. Após algumas diligências, conseguiu constatar que realmente esses indivíduos traziam consigo documentos falsos. Inclusive, durante a abordagem, se identificaram com pessoas as quais não eram. E ao ser feito então a busca no veículo e nesses indivíduos esses documentos foram encontrados. De acordo com levantamentos da polícia militar, um dos suspeitos é de São Paulo e o outro da Bahia, onde a quadrilha conseguiu aplicar golpe em uma agência e levaram a grande quantia em dinheiro. Eles utilizaram documentos falsos para iludir os funcionários. Um desses indivíduos é oriundo da cidade de São Paulo, o outro da cidade da Bahia. Importante frisar que após esse trabalho de inteligência e de monitoramento então das agências, conseguiu-se verificar que um desses indivíduos foi até essa agência, conseguiu fazer a abertura de conta, assinar documentos. E como é que se dava então essa atividade fraudulenta praticada por esses indivíduos? Eles iam com documentos de pessoas aposentadas, ou seja, com dados verdadeiros de pessoas aposentadas. falsificavam documentos, apresentavam esses documentos na agência bancária, movimentavam por um período essas contas e diante disso, posteriormente, tentavam conseguir um empréstimo volumoso em nome dessas pessoas verdadeiras. Teoflotone tem cerca de 15 instituições financeiras. Segundo os levantamentos da polícia, a quadrilha tem preferência por atacar um segmento específico do setor financeiro, os bancos cooperativos. É importante dizer que esta mesma ação, por pessoas envolvidas nessa quadrilha, o que nós acreditamos, através dos dados que a inteligência tem, praticou um evento semelhante na cidade da Bahia, em Poço da Mata, onde um desses indivíduos foi identificado e preso naquela cidade. O policial deixa dicas para que as pessoas não colaborem com os golpistas ou seja alvo da ação dessas quadrilhas. O que a gente orienta as pessoas é que elas evitem, por exemplo, o recebimento de e-mails de pessoas ou de empresas que não conhecem, naqueles onde pedem para as pessoas colocar dados, o chamado phishing, que elas não forneçam esses dados. Contatos de WhatsApp, onde pessoas se dizem gerentes de banco ou participantes de algum tipo dessas empresas, sem que a pessoa tenha um contato visual, que não acreditem, que busquem primeiramente as suas agências antes de entregar cartões, antes de encaminhar dados, antes de compartilhar senha. Essa é uma das condutas que podem prevenir a prática dessas infrações. Essa é uma das condutas que podem prevenir a prática dessas infrações.